O arrombamento seguido de furto foi praticado entre a noite de ontem e a madrugada de hoje no restaurante Almoço e Cia Luísa Lanches, que fica na rua Capitão Francisco Joaquim Vilela, esquina com a avenida Dorival de Carvalho, no centro da cidade. O interior do estabelecimento ficou revirado e no escritório, gavetas e armários remexidos. Foram furtados, dentre outros, produtos alimentícios e três televisores da marca Sempre Toshiba. Para praticar o crime, os autores violaram a porta da frente e, em seguida, já no interior do restaurante, arrancaram o controle do sistema de alarme. O curioso é que, durante a ação dos meliantes, o alarme da empresa não disparou. E olha só como ficou aqui o controle do alarme. No momento em que a funcionária chegou, logo cedo, abriu a porta e se dirigiu para desarmar o alarme, ele já estava danificado e foi o momento em que ele foi acionado. É uma situação que chega, inclusive, parecer que os larápios sabem uma mágica ou dispõem de uma inteligência além, já que o alarme picou nessa situação e só foi desarmar depois em que a porta do restaurante foi aberta logo pela manhã, quando a funcionária chegou, então, constatando a situação, acionou o proprietário. Esse não é o primeiro caso de arrombamento e furto no estabelecimento, que fica a menos de três quadras do batalhão da polícia militar. O empresário, Paulo Duarte, proprietário do restaurante, fala do prejuízo e conta como se deu a constatação do fato logo no início da manhã. Eu fiquei sabendo agora de manhã, Valdeção, que a minha conselheira chega primeiro, que tem a senha, ela abre o restaurante, abriu, veio desarmar o alarme, ela notou que estava arrancado e aí já viu a bagunça, cadeira esparramada, armário tudo aberto para a cozinha, para todo lado, e ela me ligou, eu já estava descendo também, e cheguei aqui e a gente foi contabilizar o que aconteceu. O que eu sei, por horas, que eu levantei, foram três aparelhos de TV de 32 polegadas, é o que eu dei falta até agora, e algumas coisas de gênero alimentício, que estavam em freezer, em geladeira, eles levaram também. Paulo, e não é a primeira vez que você é vítima desse tipo de delito aqui no seu estabelecimento? Não, não, eu sou um cliente bem antigo aí, Valdeção, eu acho que passa das 30 ocorrências já. E a gente vê que você adota todo o sistema de segurança necessário aqui, infelizmente, parece que tem sido em vão. É, não tem como, eu esse, esse ocorrido hoje me deixou assim, até meio encabulado, porque eles vieram, a minha central de alarme ali, eles arrancaram a central, o alarme não disparou, liguei no monitoramento, não houve disparo, o único registro que tem lá, foi ontem, a hora que fechou o restaurante, 3h30, acionou o alarme, ninguém mais entrou aqui, os caras entraram, fizeram essa bagunça, porque eles ficaram aqui dentro, eu creio que mais de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, para fazer o que fizeram. Você vê que está tudo esparramado, tudo caído, e o alarme não disparou, foi disparar com a entrada da minha funcionária. Eu liguei no monitoramento, não existe disparo lá, então as coisas que você falou, aí, será que tem um atalho nessa tecnologia aí, que o pessoal conhece, a gente não sabe? Chega a parecer mágica. É, ué, porque você entra, de repente, você entrou, ele aciona, pega você, aí o cara entra, fica aqui dentro, 20 minutos, mexendo em tudo, quebrando, arrancando, e não dispara, não pega ele? Se cada sala tem um sensor, não tem como, hein? Paulo, é uma situação que torna difícil para o empresário, para o comércio local de Jatair, continuar trabalhando. Principalmente nesse momento que a gente está atravessando. Você senta, você refaz cálculos, você refaz cuspa, dá conta de passar essa corredeira que está acontecendo, aí vem essa parte que você não espera, que te traz prejuízo e não tem, você nem apura, não consegue nem chegar nos delinquentes. Então fica muito difícil para a gente, é complicadíssimo. Quais as providências você já tomou de imediato? Eu já acionei a PM, eles vieram, fizeram um boletim de ocorrência, eu vou descer na polícia civil também, para eles virem fazer uma perícia, tudo, e vamos ver se consegue alguma coisa aí. E agora contabilizar o prejuízo? Ver o prejuízo, quanto que foi, ver se dá para comprar de novo, para repor, porque não está fácil. Só os televisores já é um prejuízo significante. Há três aparelhos de televisão hoje, sempre Toshiba, de 32 polegadas, eu creio que vai chegar aí nos seus 5 mil reais. Além dos produtos congelados e outros, o prejuízo dos danos. Além das coisas miúdas que levaram, de chiclete, de bala, de coisas geladas, congeladas. Ainda bem que eu tenho ali no fundo, eu tenho um outro portão lá, eu tenho uma moto de fazer entrega, e eles não passaram por lá, se não disseram, eu tinha levado até minha moto. A polícia está investigando o crime, e os telefones para denúncias que possam contribuir com as investigações, no sentido de identificar os autores, podem ser feitas através dos telefones 190 e 197.